Olá, boa tarde. Bem-vindos à primeira confusação deste seminário, composamente chamado Seminário Permanente de Investigação sobre Criação e Pensamento Contemporâneo. É para mim um prazer começar esta iniciativa com duas pessoas que foram professores aqui nesta casa, portanto foram professores de licenciatura e de mestrado. Penso que foram professores muito marcantes porque vejo aqui antigos alunos e esta parte dos afetos conta muito nesta relação entre professor, aluno e escola e por isso bem-vindos a uma apresentação sumária porque tanto o Pedro como o Fernando certamente falarão da sua experiência em nome próprio, mas são dois artistas extremamente importantes no panorama português, dois artistas de duas gerações diferentes das belas artes, mas que partilham um conjunto de ideias, parece-me, e de práticas e é por isso que estão aqui hoje também em diálogo. Ok. Obrigado Isabel. Isto está muito alto, querido. Está bom assim. Vocês ouvem-me bem. Então, muito obrigado pela vossa presença. Como a Isabel referiu há pouco, eu fui aqui professor, como o Fernando Brito também. Foram tempos maravilhosos que eu passei aqui e vocês têm muita sorte em estudarem aqui na ISAD. É uma escola que representou à época e continua, pensei, a representar um projeto que eu diria que é inovador, na forma como se ensinam estas matérias. E isto é tanto mais verdade quanto a experiência que eu tenho, porque antes de eu ter conhecimento desta escola, eu fui aluno de duas outras escolas. Uma escola no Porto, que era a Faculdade de Belas Artes do Porto, e depois, mais tarde, fui acabar a licenciatura em Lisboa. E, de facto, tenho essa experiência. Depois dei aulas lá também. E a coisa que eu vos posso dizer é que vocês estão no sítio certo. Eu continuo a dizer, já que lá não estou há 10 anos, mas pelo feedback que eu tenho tido, vocês continuam no sítio certo para aprender estas matérias tão complicadas que, no que nos diz respeito, têm a ver com uma coisa que nós designamos por imagem visual. A coisa mais importante para mim que existe é a imagem visual e, em particular, a imagem visual artística. Ou seja, todo o nosso trabalho que nós fazemos e que envolve esta imagem, e que nós traduzimos por pintura, por escultura, por instalação, por videoinstalação, por performance, etc., na realidade é a mesma coisa. Trata-se da mesma coisa. Trata-se de perceber que imagem é esta que eu falei, imagem visual. Esta imagem visual, numa arrecadada, algemada, sitiada numa coisa muito mais específica, que é a imagem visual artística, perceber o que é que é próprio dessa imagem, o que é que lhe é intrínseco, por forma a nós a podermos distinguir de outras imagens, e com ela nós percebemos o que é que estamos a fazer. Portanto, esta aventura de conhecer a imagem visual, e a imagem visual artística em particular, é algo muito difícil, não é fácil. Implica um conhecimento vasto sobre de que forma esta imagem tem vindo a evoluir ao longo do tempo, como é que ela se tem manifestado. Há muitas dimensões que ela comporta. Ela comporta uma dimensão técnica, a forma como se faz. A escolha, diante dos milhares de materiais que existem, aqueles que são mais eficazes para que ela possa existir formal e materialmente, ela transporta sempre uma dimensão estética. É uma opção. Quando nós dizemos que determinado trabalho nos faz lembrar um determinado tempo, um determinado pensamento, nós estamos a dizer que há uma dimensão estética que está sempre presente nessa imagem, e que muitas vezes é mais forte do que nós, ela despassa-nos, ela invade-nos. Mas nós podemos contradiá-la mesmo assim. E, por fim, uma dimensão que eu acho que é controversa, mas há até toda controversa, é uma dimensão ética que é o pensamento do artista, não é? E, portanto, todo artista tem como, pretende, procura, disponibiliza-se a produzir uma imagem. Essa imagem é sempre o resultante ou o resultado de uma representação que ele faz acerca de qualquer coisa. E essa qualquer coisa também tem algo de misterioso. Nós não sabemos porque é que temos as ideias. As ideias é qualquer coisa que nós temos, faz parte de um campo obscuro, mas, de alguma forma, nós, por intuição, às vezes, sei lá, porque acordamos bem dispostos ou mal dispostos, ou, por um feliz acaso, nós sabemos captar esse mente e sabemos traduzir em imagem. Portanto, esta imagem, nas suas diversas componentes, é qualquer coisa de muito complicado e exige uma sensibilidade, que eu diria, especial. Eu estou aqui, essencialmente, para falar do trabalho de um ganetista, que eu tive hipótese que eu não vou ser muito, não me vou alongar muito, porque o mais interessante é nós termos tempo para falar sobre isto, porque são oportunidades que nós temos de falar sobre aquilo que sabemos fazer. e tenho aqui ao meu lado um artista que é o Fernando Brito. Eu gostaria de explicar um bocadinho porquê que eu estou aqui, o Pedro Cabral Santo, com este grande artista que é o Fernando Brito. Esta relação amorosa começou há muito tempo. Eu, ainda antes de ser sequer aluno das Belas Artes, ou, embora já isso fosse um desígnio na minha vida, era uma coisa que eu gostava de ser e consegui, de alguma forma, não sei se com eficácia ou não, mas eu ainda era pretendente a esse estatuto, por assim dizer, quando eu conheci um senhor, também um grande artista, chamado Pedro Cavalheiro, que me deu a conhecer, então, o trabalho do Fernando Brito. Na época, o Fernando Brito, estávamos em plenos anos 80, o Fernando Brito era já uma figura muito conhecida dentro do métier, e trabalhava com outro grupo de artistas que se designavam pela atitude homeostética. E, portanto, eu estava a falar do Fernando Brito, havia um outro artista que era o Pedro de Portugal, o outro que era o Manuel João, que vocês conhecem, porque o Manuel João tem facetas muito mediáticas, devem-lhe conhecer da televisão e da música, e também é professor aqui na escola, era o Ivo e o Pedro Proença. E, portanto, e depois um outro professor, que é o meu colega agora, onde eu trabalho, que é o Xana, que eu me ia esquecendo e peço desculpa. E, portanto, quando nós tivemos acesso ao trabalho que era desenvolvido por eles, nós ficamos encantados. Portanto, havia uma dimensão encantatória no trabalho deles que rapidamente se apoderou de nós. E que dimensão era essa? De alguma forma, o trabalho que eles envolviam, e eu não sabia nada disto, portanto, era apenas um contacto muito casual, mas já com muita intensidade, era uma explosão de coisas fantásticas. Havia imensa ironia, havia... Eles divertiam-se muito, eles contavam histórias, eram extremamente narrativos, mas, ao mesmo tempo, eram extraordinariamente eficazes na produção dos objetos que faziam. E, portanto, muitas das coisas que nós tínhamos acesso, na altura, em revistas, porque não havia mais nada a não ser revistas, nós também não saímos de Portugal, essa é que é a verdade, nós andávamos viciados na Flash Art, que era uma revista que, na altura, há 20 anos, toda a gente ia ver a uma livraria que era o Shannon, porque ninguém tinha dinheiro para comprar, era uma revista de arte, custava muito dinheiro. Na altura, nós estávamos sempre à espera que o último número saísse do Shannon. E havia uma outra ainda, que era a Art Forum, nós íamos para lá correr para ver as instalações, para ver as pinturas, para ver as videoinstalações, etc. E, curiosamente, o coletivo homeostético começava, de alguma forma, a promover essa atitude em Portugal. Portanto, nós agora podíamos ver exposições em Portugal onde, manifestamente e claramente, tínhamos acesso a novas formas de expressão, a novas categorias artísticas, que eram mesmo novas em Portugal, embora já fossem um bocadinho velhas no resto do mundo, que está sob o nosso paradigma, mas foi lá que a gente viu as primeiras verdadeiras instalações, performance, enfim, outro entendimento sobre a pintura, outro entendimento sobre a escultura, e, portanto, como vocês devem imaginar, nós éramos miúdos, muito mais novos, se calhar, que vocês, e estávamos perante estes artistas, foi uma revolução que nos ajudou imenso a compreender, então, este mundo que nós queríamos pertencer. E eu, em particular, desse momento que eu considero que foi muito importante para mim, fiquei muito amigo do Fernando e também de um outro artista que eu também já trabalhei agora recentemente, foi o caso do Manoel João, porque entre aquele naipe de excelentes artistas foi o trabalho do Fernando e foi o trabalho do Manoel João, aquelas duas individualidades que mais me tocaram e que mais curiosidade me citaram para, então, poder trabalhar com eles. Ora bem, depois entramos nas velas artes, fizemos o nosso percurso, tendo sempre como referência, isto é muito importante, o trabalho dos nossos mestres. Portanto, o Brito foi sempre o nosso grande mestre, era a nossa eminência parda, estávamos sempre muito atentos ao que tudo o que o Brito fazia, porque considerávamos o Brito em particular e hoje eu estou aqui numa posição de grande elogio ao trabalho do Fernando Brito, e é um grande prazer que eu tenho de estar aqui com vocês a falar do trabalho dele. Até aos dias de hoje, continuo a ser uma pessoa muito importante, justamente por aquilo que eu acabei de dizer há pouco, porque as imagens que este artista tem feito e continua a fazer são imagens de uma extrema acuidade sobre aquilo que é a imagem visual artística. Portanto, compreender, ter acesso ao trabalho, à força deste trabalho, que é um trabalho que eu diria, infelizmente, no nosso panorama, na minha modesta e humilde opinião, ainda não é um trabalho totalmente esclarecido, ainda não é um trabalho totalmente conhecido, ainda não é um trabalho que tropeça, ainda há muitos engolhos à força do trabalho do Brito, contudo, eu acho que o trabalho dele é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes, tendo a minha experiência e sendo também um artista que está a trabalhar no campo, tenho de vir a assistir e aqui fica também a minha homenagem. Ora bem, houve uma altura, então, em que se proporcionou eu trabalhar com o Brito diretamente. E outra coisa que eu também queria dizer é o seguinte, muitas vezes artistas plásticos, porque é mais artistas plásticas que eu estou aqui a falar, têm, ou sobre eles pende um certo discurso que diz que o artista é muito individualista e, portanto, está sempre a pensar em torno de si mesmo, quer dizer, tem dificuldade em dar qualquer coisa aos outros porque é muito solipsista em relação ao seu próprio trabalho e, portanto, tende a ser muito egocêntrico. Eu acho que os artistas, isso pode ser em parte de verdade, mas eu também acredito que a nossa função como artistas é, sim, senhora, sermos muito eficazes na produção do nosso trabalho, mas também é olhar para o trabalho dos outros e também é dar qualquer coisa aos outros e tentar, de alguma forma, produzir ideias válidas e positivas sobre o que os outros andam a fazer. E eu sempre acredito nisso, sempre acreditei que o meu trabalho não começa e acaba em mim, mas é um trabalho que procura de certa forma estar muito atento dentro da medida de que é possível porque nós somos limitados e não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo, mas dentro das nossas fracas possibilidades estamos atento ao que os outros fazem e não é ajudar naquele sentido da Caritas, estão a perceber, mas é no sentido de promover, disponibilizar trabalho que se nos afigura como um trabalho que nós achamos que é um trabalho válido, não só para nós, mas para toda a gente. E, portanto, quando surgiu a oportunidade do Brito, o Brito foi convidado para fazer uma grande exposição no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, não sei se vocês conhecem o Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, é um espaço absolutamente fantástico que existe em Guimarães, dedicado à arte contemporânea, um espaço relativamente novo, no antigo Palácio Vila Flor, portanto, um espaço nobre e, portanto, o Brito teve a honra de ser convidado para lá e mostrar o seu trabalho e o Brito convidou-me para o ajudar a mostrar o seu trabalho e foi com todo o prazer que eu fiz esse trabalho que foi um contributo, um simples contributo para dar a conhecer de alguma forma a forma como ele pensa, a personalidade dele, ele é uma pessoa extraordinária, brilhante, como vocês vão ver e, portanto, e, ao mesmo tempo, aquilo que é mais importante que é o trabalho peculiar e singularidade na natureza do seu trabalho. Ora bem, desse trabalho resultou, então, um catálogo que o Fernando não sei se trouxe depois a gente pode passar para ver. Está ali numa das malas do Fernando que ele trouxe para aí dez catálogos. Se calhar até podíamos passar ao Isabel para eles irem vendo o trabalho. Eu peço-vos para vocês irem passando o catálogo para vocês para eles darem uma vista de olhos. Muito bem. O catálogo é um catálogo que tem a ambição de, de alguma forma, mostrar um pouco o que foi o percurso dele e as imagens que eu aqui tenho são apenas uma seleção não tudo, não a totalidade do que está aí. e como eu estava a dizer, portanto, esta é a hipótese de eu trabalhar e isto é uma hipótese que nós não devemos desconsiderar, foi a hipótese que eu, uma migalha, uma figura menor, teve a hipótese de trabalhar com o seu mestre que foi o Fernando e eu não desperdiçei essa oportunidade de trabalhar com ele, de lhe prestar a minha homenagem, portanto, ao trabalho da pessoa que aqui temos. O nome da exposição é um nome alemão que eu não vou dizer porque é um nome impronunciável, eu não consigo dizer este nome, mas, acima de tudo, esta exposição pretendeu, de alguma forma, não ser uma retrospectiva no sentido do curro da palavra, isto é, estávamos para aqui a falar do passado, do passado, mas, acima de tudo, pretendeu-se com esta exposição mais do que uma retrospectiva porque isso parece uma coisa de uma pessoa que está às portas da morte, pretendeu-se mostrar o trabalho que ele tem vindo de desenvolver, que ele desenvolveu e continuou a desenvolver alguns dos trabalhos à altura da exposição eram praticamente contemporâneos com a data da exposição. Portanto, acima de tudo, foi uma exposição que, como eu disse há pouco, deu um contributo para tornar mais visível, mais claro, mais patente, o trabalho exemplar que ele tem vindo a fazer. Ora bem, a exposição era constituída por vários objetos, objetos esses que envolviam praticamente todas as disciplinas artísticas dentro deste métier. Portanto, ele tinha lá esculturas, tinha pinturas, enfim, instalações e por aí fora e cada uma daqueles objetos são objetos que eu considero extraordinariamente enigmáticos. Enigmáticos no duplo sentido, no sentido em que nós, em que ele nos veda por completo o acesso numa primeira fase a um qualquer entendimento e depois numa segunda acessão há qualquer coisa que se desvenda não por via de uma aparente linguagem muito fechada, mas por pequenos pormenores e eu acho que esta construção que ele faz peça a peça acho que são das coisas mais interessantes que o Brito consegue fazer. Portanto, é como uma vez falando aqui de um colega do Fernando Brito o Manuel João dizia que o Fernando Brito era o único romântico conceptual que ele conhecia e isto é uma coisa que eu acho que assenta totalmente no trabalho do Fernando. Ora bem, eu vou apenas falar de algumas peças para vocês terem uma ideia do trabalho que ele fez. Esta peça é uma peça de 1994 não tem título mas é basicamente uma tela pintada de um azul lindíssimo com o retrovisor de um volvo. Isso é uma chapa de contraplacado marítimo com uma folha de fórmigo? E o retrovisor de volvo? Sim, o retrovisor de volvo. Isso não é pintado isso é uma folha de plástico. Ok, o melhor se calhar é o Fernando agora. Ah, onde é que se carreira? Onde é que se carreira? Eu carreira eu vou passando. Ah, ok. Só aqui um pormenor quando eu estive a tratar destas o Fernando tem uma forma particular de guardar toda a informação sobre o seu trabalho. Este trabalho ele não sabia onde é que estava o trabalho e obrigou-me a estar uma noite inteira afilhámos cadernos pretos à procura do nome de um arquiteto que tinha esta peça. Portanto, andamos ali uma noite à procura dos cadernos pretos descobrimos o nome de quem tinha esta peça e lá descobrimos a peça. A maior parte dos trabalhos ele não sabia onde é que estavam os trabalhos mas nós conseguimos descobrir praticamente os trabalhos de todos. Este trabalho estava no piscicilio este trabalho também é um trabalho fantástico porque este trabalho são duas vitrines Isto são janelas uma escola em que eu dei aulas nesses negócios que se fazem para uns amigos meterem uns trocos ao bolso viu a sua caixilharia substituída a sua caixilharia de madeira original substituída por uma caixilharia de plástico e isto eram as janelas das salas onde eu dava aulas portanto eram para mim eram as janelas da penitenciária eram as janelas para onde eu olhava para fora aí eu fiquei com as janelas da escola deitaram-nas fora e eu fiquei com uma quantidade enorme destas janelas e levei-as para casa uma destas caixas tem 400 kg de areia da praia em que eu brincava quando era pequeno que é a praia da parede e a outra tem uma como é que eu vou te explicar tem uma colagem ou tem uma montagem de bocados de um soalho de uma cozinha da casa da minha mãe minha mãe tem uma casa do século XVII na Pampilhosa da Serra e isso é um soalho de castanheiro que era lavado com água e sabão e escovado desde o século XVII e estava todo comido como a superfície da lua e a certa altura eu não conseguia que ele não fosse substituído e eu tive uma relação de infância muito intensa e muito próxima com o soalho todo e sobretudo com certas zonas do soalho com certas topografias do soalho porque vocês sabem que a madeira desgasta irregularmente desgasta pelo crescimento da árvore pelo crescimento da árvore a madeira organiza-se naqueles nós que as pessoas veem quando cortam quando tiram uma peça mais pequena de outra maior e esses nós nós lemos como um sistema de sinais normalmente paralelos mais claros e mais escuros e isso corresponde a durezas diferentes o mais escuro é mais duro o mais claro é mais mole porque vocês sabem as árvores não crescem por igual o ano todo crescem mais no verão do que no inverno ou então mais no inverno do que no verão eu isso não sei o material mais claro corresponde a madeira menos densa portanto ao momento em que o crescimento é mais rápido o material mais escuro corresponde a madeira mais densa portanto ao momento é que o crescimento é mais lento com o tempo e com a lavagem à escova que se fazia antigamente que era que era muito violenta a madeira ia sendo comida e mais naturalmente nas zonas então iam-se formando topografias iam-se formando cordilheiras e então nesse suado que eu fui arrancado que foi arrancado à cozinha da minha mãe eu fui escolher fui 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 escolher os bocadinhos a que estava mais ligado e e montei-os numa disposição que eles nunca tinham tido muito mais muito mais próximo logo à cabeça do que é que tinham na cozinha porque a cozinha da casa da minha mãe tinha para aí um quinto da área desta sala e portanto esta caixa tem um cubo com sensivelmente um metro e vinte de aresta portanto e numa disposição completamente diferente da que tinham na altura agora isto é o anedótico o que estas coisas querem ser é um bocadinho pomposamente um discurso sobre a perda se vocês quiserem nós estamos sempre a perder a nossa vida é irmos perdendo no fim perde-se tudo quando acaba o filme perdeu-se tudo portanto por outro lado a perda não é nada do outro mundo se toda a gente perde sempre que sentido é que perda não tem sentido nenhum portanto é uma no cravo e outra na ferradura estão a ver mas isto o que é que faz uma caixa fechada uma caixa fechada exclui-nos nós estamos cá fora e isto isto é o paraíso foram dois paraísos para mim e o acesso a eles está me vedado mas eu ainda posso olhar para lá e nós cá fora é que estamos presos e isso é que é um dentro dessas duas caixas é que há dentro de cada uma delas grosseiramente um metro cúbico de liberdade portanto a penitenciária é cá fora e isso são duas coisas que eu fiz que são muito mais confessionais e que são muito mais autobiográficas e muito mais íntimas e como dizia o Cabral há bocado muito mais enigmáticas do que as coisas que eu costumo fazer porque eu tenho muito a preocupação eu tenho a ideia e aquilo que eu ensinei sempre aos meus alunos eu tenho a ideia de que este jogo se joga este jogo se joga essencialmente com aquilo que nós sabemos ou então imaginamos que há na cabeça do outro lado e isto é um trabalho que se faz com o que nós calculamos que existe na cabeça do outro lado e que é sempre um cálculo portanto comporta sempre uma margem de risco mas é feito é feito não a pensar na coisa não a pensar na coisa mas naquilo que a coisa vai acionar ou seja eu quando fabrico uma coisa não estou a pensar não estou a fabricar um monumento não estou a querer fabricar um monumento estou a querer fabricar uma coisa que eu imagino que sei como vai funcionar porque há experiências que são de todas as pessoas e como há experiências de todas as pessoas eu em certa medida até certo ponto eu sei como é que posso acionar outra pessoa e em que sentido é que posso acionar outra pessoa porque eu próprio sou acionável e eu próprio sou acionado e Fernando e a areia a areia não a areia veio da praia foi peneirada foi desinfetada com lexívia nunca mas é que nunca mexam em lexívia industrial com luvas de borracha sim porque entra sempre lexívia para dentro das luvas e quando vocês chegam a conseguir tirar as luvas a pele das vossas mãos já foi portanto nunca 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 mas é que nunca se mexe em lexívia industrial com luvas de borracha a montagem desta peça Fernando deixem-me aqui contar um promenor o Fernando obrigou quantas pesadas não isso são 400 quilos 400 quilos o Fernando obrigou a peneirar esta areia toda lá no museu e o que levou a que os funcionários pedissem demissão portanto nós fomos confrontados ao fim da tarde com o pedido de demissão porque o Fernando não deixou que nenhum grão de areia não fosse peneirado é só um promenor para além para além que ele acabou de dizer esta peça envolveu riscos para a própria exposição a montagem desta peça sim agora o que quando quando se quando se quando se a coisa importante a coisa que conta quando vocês vocês estão numa escola em que estão a aprender um ofício nem por um momento se distraiam da ideia que é a ideia principal que é a ideia de que esse ofício não consta de as pessoas aprenderem a fazer coisas aprenderem a fabricar vocês não estão a aprender a fabricar coisas vocês estão a aprender a acionar pessoas o objetivo destas coisas houve uma palavra de que o Cabral se serviu que eu não acho que que caiba muito nas coisas que eu faço eu não acho que as coisas que eu faço sejam enigmáticas quando eu me sirvo de um espelho ele está objetivamente a espelhar estão a ver e quando eu me sirvo de uma cadeira epá eu quero que ela que ela seja percebida como aquela máquina de sentar que todas as pessoas acham que sabem como é que se usa ninguém se engana a sentar-se numa cadeira e por aí fora agora há uma coisa muito importante muito mais importante ainda do que isto é vocês perceberem que este jogo que 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 nós aqui aprendemos a jogar um jogo é é sempre é sempre um jogo é um é uma é uma é uma é uma coisa convencionada um jogo é um é um é uma concordância a respeito de um sistema de regras não é? as pessoas entendem-se vocês não veem vocês não veem um pugilista e subir a um ringo de joalheiras por exemplo nunca acontece não é? um jogo é um sistema de de regras a respeito do qual há há uma concordância há um e depois é que se pode jogar e a mais insignificante alteração a uma das regras resulta em que o jogo se transforma logo noutro o jogo já não é o mesmo e e e este jogo é um jogo em que muito mais importante do que cada uma das coisas é vocês perceberem que uma coisa só pode ser uma obra de arte isto é que é o importante uma coisa só pode ser uma obra de arte porque há outras coisas que também são estão a perceber? isto é que é o essencial nenhuma obra de arte é a única nem nenhuma de obra de arte é a primeira estão a perceber? uma coisa primeiro há um ponto importantíssimo que é preciso esclarecer uma coisa não é obra de arte nenhuma uma coisa é o corpo com que se faz uma obra de arte e esse corpo pode ser um corpo qualquer e a obra de arte é uma jogada que se faz com esse corpo estão a perceber? e a intenção que a jogada tem é interferir no sistema ou ou mais exatamente mais rigorosamente dar-se a ver ou dar-se a ler dar-se a entender a interferir no sistema estão a perceber? é uma coisa que chega e choca como um meteorito pode ou choca com a superfície de um planeta e e produz uma cratera quando isso acontece estão a perceber? uma uma obra de arte é a máquina que faz isso e para isso epá por muitas razões porque há um mercado de arte que é um mercado de coisas porque não se vende arte o que se vende são coisas e não se coleciona arte o que se coleciona são coisas e não se mostra arte o que se mostra são coisas estão a perceber? a arte discute-se estão a perceber? não se mostra o que se mostra são factos mecânicos a diferença entre a diferença entre epá azul e vermelho isso mostra-se isso é do âmbito do visível estão a ver? agora a arte a arte não se mostra a arte é uma discussão e cada uma dessas jogadas pretende participar na discussão pretende pesar na discussão e a discussão é uma discussão política estão a perceber? a discussão é uma discussão política político é o que? político a política é é obterem-se coisas ou trabalhar-se no sentido de se obterem coisas pesar-se no sentido de as coisas se orientarem como nos convém mais a nosso favor do que contra nós isso é que é a política portanto a pergunta que se faz em política é sempre o que é que me convém e uma coisa destas uma coisa destas não quer se não não quer ser admirada não é para ser admirada não é um encanto ela quer é ser discutida ela existe para ser discutida estão a ver e portanto para ser discutida enquanto para ser discutida enquanto obra de arte ou seja para ser discutida enquanto julgada ou seja de que é que ela depende para poder ser discutida do vosso conhecimento das outras quando vocês olham para uma coisa destas vocês estão a olhar para o sistema todo através dela quando vocês olham quando vocês olham para uma coisa destas vocês estão a olhar para o sistema todo através dela cada coisa destas não é senão uma porta de acesso ao sistema todo é uma porta que vos faz chegar ao sistema vindos de uma certa direção estão a perceber aquilo que está implicado numa coisa destas é o dispositivo todo que eu não conheço todo que nenhum de vocês conhece todo que ninguém conhece todo até porque ele cresce permanentemente não é? e cada vez cresce mais e cada vez cresce mais que parece porque o nosso poder não para de crescer cada vez é mais fácil portanto vocês estão a ver que um artista não é uma pessoa que não é um fabricante de monumentos estão a ver? e um monumento não é uma 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 coisa a que se chega um artista é uma pessoa que fabrica robôs que o vão substituir na defesa de uma determinada posição num determinado momento estão a perceber? aquilo que vocês fazem são substitutos vossos são coisas que vos vão substituir que vão estar por vocês a dizer o que vocês diriam numa circunstância em que vocês não podem estar e não são nem bonitas nem feias nem assim assim porque não é nada disso que está em jogo que está em jogo não é a questão do bonito a mistura da arte com estética e a mistura da arte com técnica isso foi isso foi a questão moderna em que a arte era executada e era expressiva e era plástica e esse esse essa confusão corajosíssima e intensíssima que foi isso isso é que foi isso é que foi a arte moderna mas esse mundo já passou para trás nós nós já não estamos nesse mundo nós nós já estamos no mundo em que o que estas coisas querem ser é é é produtores de efeitos produtoras coisas é feminino produtoras de efeitos produtoras de efeitos a vosso favor não é a vosso favor pessoal porque depois há outro aspecto que aqui se põe que é o aspecto a tal história da ética de que falava o cabral há bocado neste nosso trabalho o aspecto da articulação do privado com o público nós estamos cada um de nós por aquilo que é está condenado fatalmente a uma dimensão privada mas este trabalho não tem a ver com a nossa dimensão privada a não ser quando ela assume um 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 cariz político ou um posicionamento político ou seja a não ser quando a nossa dimensão privada vem a público para 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 dizer epá esta linha que faz a divisão entre o privado e o público esta linha que faz a articulação do privado pelo público não passa por onde me convém não está a passar por onde me convém e eu quero que ela passe eu quero que ela não quero que ela passe por aqui quero que ela passe por ali politicamente é da minha conveniência é da minha preferência é da minha vantagem que ela não passe por aqui e que ela passe por ali as pessoas não veem as pessoas isto não é uma sei lá a ideia a ideia a ideia do género expressivo é uma ideia do mundo moderno é uma ideia do tempo do homem que que há uma coisa que o doutor Foucault nos ensina que que é que é um efeito de perspectiva que é uma miragem que que resulta de uma de uma disposição dos saberes num determinado sítio e num determinado momento e que e que e que a e que a e que a erosão ou que a transformação que a alteração dessa disposição dos saberes há de fazer desaparecer e e e é uma coisa é uma coisa sei lá do mundo da filosofia que é uma coisa como nós entendemos é uma coisa que como nós entendemos também é recente também é também é e é europeia e é estão a ver portanto eu não 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 o mais o mais importante o grande o grande problema que há em se falar deste trabalho é é isso é que vocês estão numa escola em que têm que fazer coisas e portanto insensivelmente vocês acabam por 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 ser arrastados para a ideia para a obrigação de terem que que produzir provas de que estão de que não estão inativos as provas que vocês produzem de que não estão inativos são fabricações e a certa altura aquilo com que vocês estão ocupados é com o fabricar e é claro que é bom que vocês adquiram uma ginástica de 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 fabricação agora não há coisas certas para jogar este jogo com qualquer coisa se joga este jogo estão a ver até com uma pintura ao óleo se joga este jogo não há nada que não sirva para se jogar este jogo portanto não há fabricações certas para os corpos das obras de arte não resultam especialmente de 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 técnicas como 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 no tempo do Picasso o Picasso é uma espécie de goia modernista o Picasso é uma pessoa que que quando a grande a grande separação a dobradiça o vinco para mim é é é é muito evidenciado é muito esclarecido pela diferença que vocês veem entre o que é o Picasso que é uma pessoa que fabrica torrencialmente desenhos modernistas pinturas modernistas esculturas modernistas cerâmicas modernistas e por aí fora nunca mais acaba e e e o Marcelo Luchan que era um um francês encantador que vivia de senhoras de meia idade estão a perceber é um tipo de operador completamente diferente já não está interessado em fabricar é uma pessoa que percebe tudo significa então se tudo significa para que é que hoje está a fabricar o que é as coisas significar é o que as coisas significam quando não é quando se diferenciam umas das outras o que é que não se diferencia o que é que não é um termo de diferença então tudo significa então e um artista não é uma fábrica de automóveis não é preciso fazer a mesma pintura 50 vezes não é preciso fazer o que é preciso é nós descobrirmos de que maneira é que se põe um problema e o nosso tempo o nosso tempo é o tempo em que essa aquisição é investida a tratar questões que já não são as do que as do que as do que a arte é ou deixa de ser porque as pessoas já estão completamente caracas de saber o que é a arte a arte é a ciência de vender obras de arte portanto já toda a gente já as dúvidas que existiam antes o que é a arte já não há já toda a gente percebeu o que é não tem nada a perceber a arte é a ciência de vender obras de arte a arte é um campeonato em que as mesmas coisas se vendem mais caro a pessoas mais ricas a mesma roda de biciclete o mesmo urinol a mesma pá de neve e por aí fora já se descobriu o que é deixa-me só fazer aqui um à parte só aqui em relação a esta peça ao bocado contei-vos a história que o Fernando obrigou o staff do museu a peneirar cada grão eu tinha um chicote bom e nós pensávamos que aquele problema isto é para explicar também uma faceta aqui do Fernando muito importante que é o rigor apesar de a gente estarmos aqui a usar a ironia e etc o Fernando é de um extremo rigor esta peça que aqui vocês estão a ver consiste na colocação de um conjunto de espelhos ovais portanto nós há pouco eu tinha-vos dito que já tinha havido muitos problemas esta peça não significa absolutamente nada se vocês não lerem o título dela isto é uma ilustração reparem no problema que aqui se põe o que é que vocês veem quando olham para ali uma série de espelhos circulares dispostos isto não é uma parede é um tabique é um painel segundo um determinado padrão o diâmetro dos espelhos foi calculado para se poder ter esta esta disposição portanto isto está sempre sujeito à configuração e à dimensão da parede em que é instalado mas isto não é uma coisa para se olhar para ela isto é uma coisa para se olhar para ela depois de se ler o título que é lá e tem que não é título nenhum é um dos parágrafos da sociedade do espetáculo do Gui de Borre isto perdão não tem lá o título do Gui de Borre está sem título mas está aí o título são umas 4 ou 5 línguas sim você tem aí um catálogo queres fazer por favor de uma almoçada está aí está aí ao pé da fotografia muito obrigado o título desta peça é isto não está a pagar por qualquer motivo o título desta peça é o espetáculo como a sociedade moderna está ao mesmo tempo unido e dividido como esta edifica a sua unidade sobre o dilaceramento a contradição quando emerge do espetáculo é por sua vez contradita por uma inversão do seu sentido de modo que a divisão mostrada é unitária enquanto a unidade mostrada está dividida isto foi uma coisa eu estava a ler isto estava a reler a trilher a sociedade do espetáculo e quando cheguei a este bocadinho eu vi esta peça portanto o sentido que isto tem a leitura moderna disto era o quê era nós apagarmos isto que aqui está aquilo ser um enigma e então tínhamos arte plástica estão a perceber? porque aquilo não era senão um enigma não tinha senão presença física e não era senão estética estão a perceber? o osso do problema só que isto nunca tinha aparecido a não ser de uma leitura das muitas que eu fiz este bocadinho da sociedade do espetáculo portanto estou a perceber o risco que há neste nosso jogo de nós olharmos para as coisas porque tudo se apresenta sob uma forma qualquer tudo apresenta-se sempre uma forma qualquer e as coisas ou são bonitas ou são feias ou são assim e assim e ou são bonitas para mim e feias para si ou bonitas para si e feias para mim não é isso que tira nem põe como como costuma dizer o meu amigo Pedro Portugal bonito bonito são as canções do José Brito o nosso trabalho não tem nada o nosso trabalho não tem absolutamente nada a ver com bonito nem com feio estão a perceber o nosso trabalho não tem absolutamente nada já teve já não tem absolutamente nada a ver com bonito nem com feio tem a ver com a ambição de significar estão a perceber e tem a ver portanto com aquilo com aquilo se vocês quiserem com aquilo a que numa batalha naval se chama o cálculo de tiro num navio de guerra há um oficial de tiro agora entretanto agora já já é tudo feito por computador mas no tempo das batalhas navais a canhão existia um oficial que era um oficial de tiro e vocês vêem naquelas superestruturas do Sais daqueles cruzadores blindados antigos uns uns periscópios horizontais atravessados que são diretores de tiro que são ópticos estritamente ópticos uma obra de arte é um tiro estão a perceber é um cálculo de tiro é um exercício de batalha ou erra fatalmente é um cálculo de tiro estão a perceber deixa-me só fazer aqui um pormenor ao Fernando que estas peças depois têm histórias também que são secundárias mas não deixam de ser interessante há pouco estava a contar do rigor de peneirar areia e nós pensávamos que tínhamos ultrapassado esse momento de rebelião sindical com os trabalhadores até eles chegarem à altura de montar esta peça e fomos chamados ou fomos chamados lá acima ao diretor para eu levar o Fernando para beber um copo foi assim que foi dito para o staff montar a peça porque senão não havia exposição e eles mais uma vez queriam se demitir e porquê a razão? porque o Fernando andava com um compasso na mão a medir ao milímetro e bastava um espelho isto depois era complicado porque os espelhos eram colados eu já não sei com silicone e quando se tentava mudar um bocadinho o cal nem que fosse um milímetro partiam o espelho e portanto partiram vários espelhos e o Fernando ia lá sempre com o compasso e com os quadros não sei o que ia abrir àqueles e não isto não está bem portanto para dizer também o rigor que ele imprime quer dizer são coisas quase doentias mas o rigor o rigor não é um objetivo o rigor é um objetivo tão estúpido enquanto o objetivo é um objetivo tão estúpido como outro qualquer o rigor não é absolutamente nada como fim não é absolutamente nada agora o rigor pode ser uma estratégia e quando se faz uma coisa repara isso é um bocado quando nós olhamos quando nós olhamos para a tradição moderna isso é aquela atenção que há o que é a tradição clássica e o que é a tradição romântica não é? nós queremos uma coisa com marcas de fabrico para um efeito e queremos uma coisa sem marcas de fabrico para o outro efeito estou a perceber? e a questão é só esta não há mais questão nenhuma estou a perceber? uma coisa com marcas de fabrico é um facto mecânico é um facto físico e uma coisa sem marcas de fabrico é um holograma é uma ideia estou a perceber? e quando nós queremos uma coisa que não apresente marcas de fabrico não é para irmos para o céu uma marca de fabrico não é pecado quando nós queremos uma coisa sem marcas de fabrico é porque a nossa ambição é pormos a pessoa que queremos que a veja perante a própria ideia estou a perceber? como se não houvesse substância como se não fosse preciso como se não fosse precisa é feminino uma substância nenhuma substância para nós lhe mostrarmos a ideia estou a perceber? portanto agora se não for isto se não for isto o rigor é um número de circo é uma patetice e ainda se tornava mais difícil equilibrando uma pilha de pratos com a outra mão então é que era mesmo difícil então é que era mesmo circo era circo chinês estão a ver portanto o rigor o rigor não é nunca é um objetivo o rigor é um recurso o rigor é quando nós queremos é uma coisa é um é um é um dispositivo literalmente a que nós recorremos quando queremos pôr uma pessoa perante uma miragem quando não queremos que ela pense que ela veja a substância e os vidros têm que estar todos limpos não podem não podem ter dedadas o que é que faz uma dedada? o que é que faz uma dedada num plano de vidro ou num espelho? ela situa imediatamente o vidro no espaço estão a perceber? um vidro que está rigorosamente limpo um espelho que está rigorosamente limpo epá, não está cá nem lá não está em lado nenhum a partir do momento em que nós temos uma dedada que é uma coisa agarrada à superfície ah, está ali está localizado acabou, morreu portanto, o rigor não é para ir para o céu o rigor é porque é preciso o rigor está a fazer uma coisa não está a ser o rigor isto não é religião o rigor não está a ser o rigor está a servir e há circunstâncias em que o rigor é preciso e há circunstâncias em que o rigor que é preciso é muito aberdagista e tinta no chão e isso é o outro rigor não parece mas é isso é o outro rigor porque esse rigor aponta para outros objetivos serve outras agendas oh Fernando e agora falamos um bocadinho de vez em quando tu realizas trabalho que evoca o trabalho de outros artistas por exemplo no caso aqui sim, sim, sim sim, sim mas isso é isso é exato isso é a história de há bocado isso é a história de que eu vos estava a falar há bocado isto o nosso trabalho é um trabalho que nós fazemos já em cima de uma montanha repare o que é que uma pessoa realmente inventa? uma pessoa não inventa absolutamente nada você não inventou o papel não inventou o lápis não teve a ideia de encostar o papel ao lápis não teve a ideia de arrastar o lápis olha um risco eu me reque vejam um risco que inventei pá, um gajo mas não inventa absolutamente nada nós nascemos no alto de uma montanha estão a ver? nós nascemos no alto de uma montanha e a ideia a ideia de que a ideia do gênio inventor é uma patetice é uma a ideia do gênio inventor é uma patetice a contribuição de cada pessoa é ínfima é residual no melhor cenário a contribuição de a contribuição dos melhores de nós os melhores são os que têm mais sorte mas a sorte depois também se fabrica isto é sempre muito complicado é ínfima estão a ver? e e e quando quando eu faço coisas que que às vezes são literalmente nunca chegam a ser cópias podem ser paródias podem ser pastiches nunca chegam a ser cópias porque copiar é um exercício muito penoso e eu sou muito preguiçoso e muito pouco paciente e e em muitas coisas muito pouco disciplinado e só por esse motivo por mais motivo nenhum porque uma cópia também é uma coisa que funciona num certo e determinado sentido também é uma coisa que vai acionar num certo e determinado sentido e além disso como diz o Bruce Mau copiar é completamente impossível e quando e quando se vai copiar o melhor é procurar copiar-se o mais possível porque há sempre uma margem que não se consegue transpor há sempre a última margem que não se consegue transpor e nesse bocadinho em que a cópia não consegue não se consegue apropriar completamente daquilo que quer copiar é que está o que interessa estão a ver mas eu não copio muito mas faço pastiche faço faço paródia e são coisas que 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 isto é outro problema pá tem a ver com isso tem a ver com aquilo que eu vos dizia há bocado nenhuma obra de arte é uma obra de arte sozinha o que faz de uma obra de arte uma obra de arte são as outras nenhuma obra de arte é a primeira uma coisa só é uma obra de arte onde já existirem outras obras de arte porque isto é um jogo e uma coisa é uma obra de arte quando contraria outras obras de arte quando desautoriza outras obras de arte estão a perceber isto é uma discussão e isto é uma discussão a importância do estudo primeiro importantíssimo não tenham a ideia de que se faz este trabalho estudando-se menos do que uma pessoa que vá para direito tem que estudar lei ou do que uma pessoa que vá para a economia tem que estudar a economia porque isso essa é a primeira ideia que vocês têm que tirar da cabeça todos os âmbitos todas as áreas têm que ser estudadas por igual em todas as áreas o trabalho se faz com a nossa passagem pelo trabalho que outras pessoas fizeram estão a ver não há volta a dar isto não há volta a dar isto não há milagres e nós aqui temos um trabalho manifestamente um trabalho que anda na esfera política pode não se perceber mas isto é o perfil isto é o senhor professor doutor Cavaco Silva que é uma pessoa que eu aprecio particularmente porque é um homem cheio de méritos e de valor tanto que chegou a presidente da república vindo de origens tão modestas mas isto só se percebe isto só se percebe vai andando para a frente não tem mais nada não? então anda para trás para trás não? então para a frente para a frente para a frente sempre 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 não há mais coisas mais é? então tem que ser para trás não para trás 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 Não diga-se, não está aqui tudo. Só tenho estas. Ah, ok. Então, se vocês tiverem a paciência, se vocês tiverem a paciência, estas páginas não estão numeradas, de olharem para aqui, isto é um autorretrato meu, que é torneado em contraplacado marítimo, e que alude a um retrato que o Bertelli fez do ditador Benito Mussolini, mas em cerâmica. No caso, o Bertelli, ele fez o retrato dele, do Mussolini, numa roda de cerâmica. Mas é um perfil torneado do Mussolini. Portanto, é uma peça futurística, é um perfil torneado do Mussolini. E eu toda a minha vida papagueei aos meus alunos, não sei o que é... 40 centímetros. E no dia em que eu maquinei o meu perfil a essa escala, portanto, com essa dimensão, eu compenetrei-me de uma coisa de que nunca me tinha compenetrado. É que isto, depois, tem a ver com aquilo que nós sabemos todos que eram as ambições do fascismo italiano e o imaginário do fascismo italiano. A esta escala, a cabeça, a esta escala, à escala que o Bertelli atorniou em cerâmica, a cabeça do Mussolini é um retrato romano, que é uma cabeçorra deste tamanho. Estão a ver? É uma cabeçorra enorme. E então, eu dei por mim a maquinar, também a partir de um perfil em aço inoxidável, um torneio de madeiras, a maquinar em contraplacado uma cabeçorra minha à escala de um retrato romano. Portanto, a primeira pessoa que ficou... Quer dizer, isto chamou-me a atenção para uma coisa no retrato do Bertelli em que... Pá, nunca me tinha ocorrido. Durante todos os anos em que eu mostrava as fotografias aos meus alunos e lhes papagueava, a coisa que me tinha escapado, a coisa principal que me tinha escapado é que a cabeça do Mussolini pelo Bertelli é um retrato romano, é uma cabeçorra enorme. Para vos dizer outra coisa que é muito importante, é que o que nós fazemos no nosso trabalho é realmente estudá-lo. O que nós fazemos é estudar. Nós estamos sempre a estudar. Não é só nos livros. Quando estamos a fazer o nosso trabalho, o que nós estamos a fazer é estudar. Estão a perceber? É estudar. Cada... Cada... Cada coisa que nós fazemos é um... Tem que ser, não pode deixar de ser uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de aquisição. Ou seja, uma coisa destas só tem utilidade se no fim dela nós tivermos ficado um bocadinho transformados noutra pessoa, num operador um bocadinho diferente. Estão a ver? Num operador um bocadinho diferente. Se nós sairmos de cada uma destas aventurazinhas, transformados transformados melhorados, um bocadinho melhorados, um bocadinho um bocadinho mais crescidos. Estão a perceber? Só para... Uma coisa destas a nós só nos serve para a seguinte sair melhor. Pondo a coisa nestes termos. Estão a perceber? Uma coisa destas a nós só nos serve para a seguinte sair melhor. Só nos serve para nós nos transformarmos na pessoa que vai fazer a seguinte melhor. Deixas falar um bocadinho dos remédios do Pássaro com o Bilbo. Isso são duas rodas de bicicleta. Por exemplo, isso é outra questão. O Marcelo Duchamp não fez a roda de bicicleta para obra de arte. O Duchamp fez a roda de bicicleta para brinquedo. O Duchamp fez a roda de bicicleta para ter ao lado da poltrona e para lhe ir batendo porque eu gostava de estar sentado na poltrona a falar nos amigos e a ver passar a roda de bicicleta. Portanto, a roda de bicicleta foi feita para ser um brinquedo. Foi feita expressamente para ser um brinquedo estúpido. E depois, de repente, tem um estatuto especial. E depois, aqui, o que aqui entra como problema é a questão das marcas no conceito do consumo nos termos em que o Jean Baudrillard o apresenta no princípio dos anos 70, em 1970 e em 1972 na Sociedade de Consumo e na Crítica da Economia Política do Signo. Que são dois livros em que o Baudrillard nos convida a considerar que consumir e gastar são coisas completamente diferentes. Gastar não é consumir. consumir é gastar em representação. O consumo é o investimento não na subsistência, é o investimento em signos distintivos. Nós estamos a consumir quando estamos a investir em signos distintivos. O que é um signo distintivo? Um signo distintivo é um dispositivo pelo qual nós definimos e afirmamos o nosso estatuto. Estão a ver? E no mundo do consumo um aspecto muito importante, um aspecto essencial, um dispositivo, um mecanismo essencial na engrenagem do consumo é a marca. A marca. A marca é uma coisa absolutamente essencial porque na marca é que está encerrada a problemática toda do estatuto, a questão toda do estatuto. E eu percebo, ou eu dou a perceber isto sem complicações de maior, se vos convidar, por exemplo, ou se vos chamar a atenção para isto, um automóvel é um automóvel, um Bentley é um Bentley. Estão a perceber? Não é? Um automóvel é um automóvel e um Bentley é um Bentley. onde se mete a marca mete-se qualquer coisa que não está onde a marca não está. O que é que a marca vem explicar? A marca vem explicar o que é que está acima dela e o que é que está abaixo dela. E há marcas que estão acima das outras todas. E há marcas que estão no meio. Mas isto é como a história das sociedades dos macacos. No plano do estatuto não há duas marcas que tenham exatamente o mesmo estatuto. E quando eu aqui vou buscar as rodas de biciclete do Marcel Duchamp eu vou refazê-las mas vou refazê-las com objetos de marcas reconhecíveis. Porque o Duchamp é uma pessoa do tempo moderno portanto o tempo moderno é o tempo em que os objetos ainda não falam ou então não falam tão ostensivamente como falam hoje. hoje nós vivemos num mundo em que os blusões falam as calças falam as gluseimas falam os refrigerantes falam não há nada que não fale os automóveis falam mas eu ainda sou do tempo em que se ia comprar açúcar e farinha e feijão à mercearia não numa embalagem cheia de signos pá num num cartucho de cartão é pá plástico abstrato geométrico ou seja moderno estou a perceber o que aconteceu de repente nós estamos rodeados de inscrições não há nada que não fale connosco não há absolutamente nada que não fale connosco estão a ver e quando vocês veem a roda de bicicleta do Duchamp vocês têm um banco de cozinha que está pintado de uma cor têm e que não nos diz absolutamente nada a não ser eu sou um banco de cozinha desta cor um garfo de bicicleta preto que não nos diz absolutamente nada senão eu sou um garfo de bicicleta preto num tempo em que as bicicletas eram todas pretas ou seja ele não dizia nada eu sou um garfo de bicicleta preto o que ele dizia era eu sou um garfo de bicicleta e ponto final não dizia mais nada e aqui o que nós temos são objetos que estão cheios de sinais de marcas e então isto é a roda de bicicleta do Marcelo Luchan mas depois o que nós temos o que é que acontece o que é que realmente outra coisa que pesa muito naquilo que se pode fazer é é é a margem de que se dispõe eu trabalhei sempre com muito pouco dinheiro este projeto era um tipo trinta rodas de bicicleta com trinta garfos de marcas diferentes com trinta bancos diferentes e então isso seria mais explícito mas como eu vivo entre a espada e a parede eu tive que eu vi-me restrito a procurar fazer funcionar esta ideia este dispositivo só com dois mas já funciona para estúpidos não mas para pessoas inteligentes já funciona porque são dois bancos diferentes um do outro e voltamos à questão do signo a diferença é que significa e duas rodas de bicicleta diferentes uma da outra faladores vocês vocês são de artes plásticas mas um senhor arquiteto reconhece estes dois bancos imediatamente nós não somos desportistas nem eu nem vocês mas a rapaziada do ciclo ou não sei o que reconhece estes dois garfos e reconhece estas rodas porque uns amigos do meu filho foram uma vez lá a casa e olharam e olharam para isto e apontaram para o garfo de bicicleta e ia para um bomber isto custou uma pipa de massa custou e estas coisas têm que ser muito caras porque têm que ser muito bem é a tal história não é não é tudo tem que se submeter à agenda em função do que nós queremos isto é só cálculo de tiro se nós estivéssemos a falar da arte moderna estávamos a falar de aço maquinado se estivéssemos a falar de arte plástica estávamos a falar se estivéssemos a falar de arte abstrata estávamos a falar da aço maquinado estávamos a falar do aço estávamos a falar da tornearia estávamos a falar da abstração rigórica aqui não aqui é conversa estamos a falar de conversa isto não estas coisas não têm substância a não ser porque a substância é precisa para explicar aquilo que elas querem dar a pensar aquilo que elas querem obrigar a fazer pensar estão a perceber só 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 para esse efeito só para esse efeito tem que lá estar alguma coisa tem que lá estar alguma coisa não interessa ser aço por acaso é aço é aço muito bom mas ele não está lá a ser aço muito bom ele só lá está a fazer ver aço muito bom estão a perceber tem que lá estar o resto não há tecnicamente não é possível ter só a superfície uma superfície é uma coisa teórica vocês sabem da geometria que uma superfície é uma coisa teórica não existe só só no plano da ideia é que existe uma superfície assim que passamos do plano da ideia para o plano do facto há uma espessura atrás da superfície não é? nós sabemos todos isso mas isto é conversa ah acabou? não ah não disso não é preciso ok então agora eu queria vos mostrar depois para fazermos um pequeno debate para vocês fazerem perguntas ao Fernando mas eu queria vos mostrar um vídeo que eu fiz com o Fernando aqui na escola e tem a ver também com outros problemas que o Fernando também transporta e tem a ver justamente com um desejo dele que é o desejo da arquitetura eu quando conheci o Fernando curiosamente a primeira coisa que ele me disse foi o que eu gostaria de ter sido é arquiteto andava eu todo encantado com o artista plástico ele disse não, não aquilo que eu gostava de ter sido era arquiteto e de facto mais tarde e depois de alguma conversa com o Fernando o Fernando recorrentemente está sempre a falar da arquitetura é uma pessoa que tem imenso conhecimento sobre arquitetos e projetos de arquitetura e a própria história da arquitetura e está sempre envolvendo-nos nesses problemas e houve aqui um detalhe importante da nossa escola quando nós estávamos aqui os dois a dar aulas houve aqui um problema com este edifício este edifício que vocês sabem é uma obra de arte uma obra de arte tem autoria é o Vítor Figueiredo este edifício é extraordinariamente bonito é uma obra de arte fantástica e naquela altura penso que há 5, 6 anos já não me recordo havia um projeto para tirar o Fernando depois conta isso com o Pernod mas eu primeiro gostaria de mostrar o vídeo que eu fiz para mostrar o clamor o museo em que ele se envolveu com o edifício e o que aconteceu portanto teve aqui um problema em que queriam substituir as janelas e as portas já não me recordo bem isto atormentou não queria substituir substituíram isto atormentou o Fernando porque o Fernando rapidamente percebeu que de alguma forma poderiam pôr em perigo enfim o próprio edifício etc e eu vi-o realmente tão preocupado que decidi na altura fazer um trabalho com ele eu vou-vos mostrar se eu conseguir se calhar se calhar é melhor vamos lá ver se eu consigo pôr isto a bombar e depois ele fala um bocadinho desse problema então o que eu fiz foi traduzir o sentimento do Fernando quando se percebeu que esta estrutura estaria em perigo portanto ser transformada em outra coisa e já foi e já foi já não está em perigo a partir daqui já não há perigo nenhum o trabalho se chama Edgar o grito do Fernando se calhar pode estar muito alto eu não sei não sei nada mas porquê que não está a dar talvez aí se calhar eu preciso que ela é mas depois tu escutas não explicas tudo tem um o Edgardo o que aconteceu e o que Não tem som. E aí, a faca, que é a faca? A faca é a faca. Ah, haha. Tens que parar já. 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 se calhar tu não vais gostar da minha pergunta, mas eu vou fazer na mesma para além do teu trabalho sobre o qual estiveste aqui a falar há um conjunto de colaborações com o Manuel João Vieira sim, sim, sim e há uma outra vertente do teu trabalho e há uma outra vertente do teu trabalho e no fundo a minha curiosidade porque eu lembro-me engraçado, o Cabral filia-se à tua geração eu de alguma maneira depois filio-me às duas, não é? pois e vi uma série de concertos dos Erapá 2000 e gosto dos Corações de Atum e dos Irmãos Cantita, etc e gostava de saber como é que tu como é que tu consegues desenvolver tão bem duas coisas muito diferentes eu acho que há um ponto em comum que tem a ver com uma ironia fina que te espaça a ambos mas eu gostava de saber eu posso explicar exatamente como é que como é que como é que são como é que são escritas as canções do Zena para dois mil são escritas em estado de semi-inconsciência com o bagaço do avô Porfírio que está espalhado por casa do Manoel João em garrafões de cinco litros e que é das coisas da minha experiência e das coisas mais eficazes que eu vi até hoje para limpar retretes mesmo já há muito o bagaço do avô Porfírio vem diretamente atrás dos montes e e se e se nós entramos em casa eu e o Manoel João às cinco da manhã e um dos garrafões ficou destapado isso é uma coisa de que nós temos consciência dois andares abaixo do andar do Manoel João portanto não envolve nem grande dificuldade nem grande nem grande eu agora estou a tentar fazer uma coisa diferente estou a tentar convencer o Manoel João a fazer a fazer canções sentimentais porque nós vamos envelhecendo e e e pronto nós somos todos iguais nós somos todos exatamente iguais e e e mas os corações de atum já são canções sim sim já são canções de envelhecimento envelhecimento o envelhecimento é é é é é é é envelhecimento é quando um tipo olha para uma rapariga da vossa idade e e e já não ouve o que ele ouve já não são as canções do Johnny Rotten já são as canções do Fred Astaire e e e e e e não não é pá não já não tem já não tem a ver com o grito já não tem sim faz favor agora Mário eu queria só fazer pedir ao Fernando duas palavras sobre uma exposição que fizeste no espaço Chiado não no 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 museu como é que chama isso Chiado 8 exatamente aquelas três peças a sua meramente a sua descrição acho que era muito importante aqui para nós estão aí no no nos catálogos que andam aí a circular mas talvez um pouco o processo aquela questão de Portugal e isso são peças enfim mas mas outra coisa talvez pudesses dizer isso a propósito isso seria qual seria a relação no teu trabalho na tua maneira de ver o mundo e que é uma questão que se põe quando nós estamos em cursos com por exemplo gestão cultural sim ou seja temos aqui alunos por exemplo que são de que estão a fazer não propriamente o objeto artístico em si sim 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 mas a procurar comunicá-lo ou até não isso é que é o jogo isso é que é o jogo da arte porque ostensivamente os protagonistas da arte são os artistas mas depois politicamente o que nós todos sabemos é que os artistas não dominam mais o jogo da arte do que os pugilistas dominam o jogo do boxe os artistas são aquilo que arde na arte os artistas passam e os museus ficam os artistas fabricam os mamarrachos e depois convém ao negócio que a arte é que que cada artista seja vendido como pá um pequeno deus uma pessoa com com não sei o que de não sei o que mas 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 os artistas são mesmo só os pugilistas da arte são as pessoas que sabem fazer o truque mas depois o jogo da arte é uma coisa muito mais complicada é é promover as coisas é vender as coisas e e para as pessoas um bocadinho mais sérias discutir as coisas também porque conforme já se viu o que isto quer ser é uma discussão ou pelo menos para as pessoas que estão genuinamente interessadas neste jogo o que isto quer ser realmente é uma discussão eu eu sei muito pouco de gestão cultural a exposição eu fiz a exposição no Chiado porque tinha vergonha de nunca ter chegado aos 50 anos sem nunca ter feito uma exposição institucional e então nunca tinha feito uma exposição com o comissário e então fiz a exposição do Chiado tive mesmo para não fazer e depois fiz e e aprendi o que é a figura do comissário e e e aprendi a diferença que é trabalhar-se por um lado com imenso dinheiro e por outro lado com imensa contingência e e foi uma uma experiência que eu não estou arrependido de ter feito e e se estivesse arrependido era a mesma coisa porque eu tinha feito mas epá eu fiz sempre a minha carreira é a coisa que eu não tenho e o meu caminho eu filo sempre pela periferia que fica dentro o nosso colega Ansac explica aí deixa isso muito bem explicado a periferia ainda é dentro é nas bordas mas ainda é dentro só há dentro não há exterior neste 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 nosso dispositivo não há exterior nós estamos sempre dentro não temos podemos não estar no centro mas estamos sempre dentro sempre dentro e e e e e foi uma coisa que foi uma coisa que eu gostei de fazer e as peças da exposição até foi o Bruno que o Bruno Marchand que foi o comissário que se diz quais é que haviam de ser porque eu na altura estava pá eu trabalho com muito pouco dinheiro eu faço muito muito pouco e produzo muito pouco e isso não me incomoda especialmente eu não acho que não não sou uma fábrica de automóveis nem tenho pena nenhuma de não ser uma fábrica de automóveis e estivemos a ver mas escrevo as coisas e estivemos a ver eu e o Bruno do que estava escrito o que é que se havia o que é que se havia de fazer e ele até é que decidiu ah fazemos isto fazemos aquilo e e e e e fizeram-se essas para mim podiam ter sido quaisquer outras três para aquilo que a questão do lá de Portugal com o nascer do solo ah isso é isso é eu tive um 25 de abril muito curioso eu eu saí eu saí de manhã para o liceu e eu na altura tinha uma namorada muita gira e e e ela estava à minha espera à porta do liceu e e eu disse-lhe epá não vamos para as aulas vamos mas é para a praia fazer um bocadinho de ginástica respiratória e depois logo se vê e então fomos para a praia e quando chegámos à praia o mar estava cor de laranja e e e eu pensei epá o que é que a minha mãe me pôs no leite pensei eu e e então fomos fomos descendo os dois de mão dada e à medida que e à medida que nos aproximávamos da água eu não tirava os olhos do mar e à medida que nos aproximávamos da água eu ia-me compenetrando de que a coisa cor de laranja que se colava à superfície do mar e ao movimento do mar como uma malha se cola a um torso e desenha um torso modela um torso tinha uma textura granulada e depois a certa altura eu comecei aproximei-me o suficiente para me aperceber de que cada um desses grânulos tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de softball que é aquela variante do baseball em que a bola é um bocadinho maior vocês sabem e depois chegámos ao ponto em que eu vi que aquilo eram laranjas o mar estava coberto de laranjas ou porque um cargueiro se tinha afundado ou tinha atirado uma carga qualquer ao mar então eu e a minha namorada sentámos-nos numa rocha descalçámos-nos sentámos-nos numa rocha com os pés dentro da água e então em vez de ginástica respiratória tivemos a apanhar laranjas que vinham geladas e eram maravilhosas eram laranjas maravilhosas e estivemos a encher de laranjas até não podermos mais e a certa altura já não me lembro qual de nós é que disse ao outro epá vamos ver o que é que se está a passar no liceu ah pois é eu agora tenho geografia e então calçámos-nos voltámos para o liceu e quando voltámos quando chegámos ao liceu estava um pandemónio epá o que é que se passa houve uma revolução portanto isto foi o meu 25 de Abril e e essa peça é uma coisa que eu não queria fazer desta maneira era 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 nem neste material esta peça é de borracha e eu não gosto de coisas que que se que se degradam porque não gosto eu acho que uma das coisas que que estes mamarrachos que nós fazemos devem fazer é sobreviver ao seu tempo de origem para irem atravessando contextos diferentes e para irem significando diferentemente de contexto para contexto para sirem constituindo em prova isso é que é política sirem constituindo em prova de que as coisas não foram sempre como são e de que o padrão não foi sempre o padrão que se nos quer apresentar portanto para esse efeito é importante que 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 as coisas sobrevivam porque nas coisas que sobrevivem há materiais que já desapareceram há processos que já desapareceram e em consequência disso há é a história do 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 jorwell quando quando vocês leem o 1984 de repente aparece num jornal uma notícia que contraria o que é a versão oficial então esse jornal tem que ser queimado a importância do que é uma sobrevivência um 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 grãozinho na engrenagem um palitozinho na engrenagem pronto e e e mas acabei por fazer em borracha e o o o o o o o Portugal é feito em borracha a partir a partir de um de um de um de um mapa orográfico portanto para 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 dar a a topografia para dar e e é iluminado com uma luz rezante que 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 foi orientada a partir de de informações da sociedade de geografia ou seja com que ângulos é que a luz incidia sobre Portugal no dia 25 de abril 1974 à aquela hora da manhã e então em função disso orientou-se aquela luz para para eu ver como 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 se estivesse a ver do espaço ou como se estivesse a ver do ar e a brincadeira é só essa depois o que aconteceu à revolução toda a gente está a experimentar neste momento mas vai vai foi só isso as outras coisas o Titanic era a editora Benedict Taschen publicou um livro que era o o modelo do Titanic do paquete Titanic e eu achei engraçado a história por um lado a ideia do barco de papel é pá o papel é um material que não se mete na água mas depois tu pensas na ideia do barco de papel e pensas no que foi a história do Titanic o Titanic esteve muito mais tempo em construção do que do que ao serviço o Titanic teve praticamente dois anos em construção e pá não sei se chegou a durar quinze dias há de ter durado três semanas com as experiências e aqui pá e o Titanic para mim é a estátua da Europa para mim aquilo era a estátua da Europa e era uma coisa que quem decidiu que ele se fazia àquela escala que ele acabou por ficar com cinco metros e tal até foi o Bruno e ele disse não, não vamos fazer isto à escala porque o Titanic teve 270 ou 280 metros de comprimento era um colosso e aí à escala 1,50 aquilo dá cinco metros e tal é uma coisa do tamanho de um Cadillac e o Bruno é que decidiu que aquilo se fazia àquela escala nem fui eu e decidiu bem portanto esta coisa do 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 autor pá o autor são muitas pessoas a partir de uma coisa que eu tinha escrito num caderno que era só uma coisa que eu tinha escrito num caderno pá ou a decisão de outra pessoa está a ver por isso é que as artes não são plásticas estão a ver porque eu tinha imaginado o Titanic com dois metros e meio e o Bruno disse pá não dois metros e meio isso é plinter vamos fazer isso para bater porque isso é portanto portanto o autor são sempre imensas pessoas são sempre imensas pessoas é uma coisa que tu ouves é uma coisa que tu viste e são sempre imensas pessoas e era o quê? era o Titanic? a terceira peça era o pavilhão de Barcelona ah sim o pavilhão de Barcelona o pavilhão de Barcelona é uma coisa que também não também não foi feita como era para ter sido feita porque o edifício que eu queria construir primeiro o edifício que eu queria construir era o edifício da Bauhaus não era o pavilhão de Barcelona era o edifício da escola do Walter Gropius segundo não era em espelho era em aquário eu que ia fazer os blocos do edifício da Bauhaus depois com peixinhos lá dentro eu queria reproduzir a composição do edifício da Bauhaus mas com um sistema de aquários com as bolhinhas a subir e com uma caravela fuleira de plástico no fundo como esses aquários costumam ter e com os peixes só que depois era tão complicado tecnicamente e eu pensei ah o espelho também é porraio o espelho é uma coisa o espelho é uma coisa é uma coisa perversa porque o espelho é uma janela para cá é ao contrário as janelas estão para lá o espelho é uma janela para cá é uma coisa que te mostra o que está atrás de ti e quando está muito bem limpo faz desaparecer desmaterializa quer dizer o volume que é espelhado desaparece e por outro lado a ambição que há na arquitetura do pavilhão na arquitetura do MIS nessa fase também é uma uma ambição ideal de desmaterialização aqueles materiais estão ali só só a falar quer dizer eles não podem deixar de lá estar mas a ambição é eles estão a falar quer dizer não é fisicamente enquanto construção enquanto mecânica eles estão lá fisicamente enquanto arquitetura eles estão lá enquanto voz só eles estão a participar na tal discussão a dizer é o que eles lá estão a fazer pois aquilo é aquilo de cá em cima de um pé são muitas toneladas mas enquanto arquitetura o que eles lá estão eles estão a dizer não estão a fazer mais nada a substância é precisa mas é só isso é por fatalidade aquilo arquitetonicamente não tem substância nenhuma a maneira como aquelas pedras desdobram aquilo são reflexos são espaços aqueles planos os veios daquela pedra aqueles planos tem cada um daqueles planos em que tu das uma amarrada se lá fosse com a cabeça tem de facto profundidade cada um daqueles planos é um espaço aquilo é aquilo é uma coisa que são só espaços é cá e lá ecos são ecos de espaço as colunas são cromadas portanto não estão lá aquilo é uma coisa que se esforça até ao limite do que do que pá quer dizer estamos a falar de um gigante da gramática um arquiteto é uma pessoa que escreve um edifício nasce num papel é escrita e depois nós estamos a falar de um gajo que sabe o livro todo traz para a frente e aquele edifício o que é que ele está a fazer ele está-se a desdizer o que é que está é uma miragem isto é uma miragem mas essa peça não tinha grande agenda essa peça era uma brincadeira de vez em quando escrevo peças que são mesmo só brincadeiras aquilo a que se chamava antigamente um divertimento aquilo a que o Mozart peço desculpa pela imodéstia chamava um divertimento aquilo é um divertimento é uma brincadeira é o pavilhão é o pavilhão de Barcelona do Mies van der Rohe feito em espelho portanto é um sistema de reflexos que faz desaparecer aquilo tudo e com coisas com que eu não contava porque o que é que acontece quando tu tens dois planos de espelho paralelos eles nunca mais acabam de se refletir um ao outro portanto de repente há ali túneis de espaço que que eu nunca tinha previsto não tinha podido prever ou seja eu beneficio deles mas não fui eu que os lá pus aconteceram tive sorte portanto aquilo foi previsto até certo ponto essa peça é uma glória mas é uma glória que me aconteceu eu não inventei nada daquilo tive muita sorte tive imensa sorte com eu não podia ter previsto aquilo tudo está lá muito mais sobretudo uma pessoa como eu que tem muito pouco dinheiro e portanto trabalha muito pouco e em espelho nunca tinha trabalhado portanto aquilo foi mesmo sorte foi uma coisa que me calhou por acaso e mais divertido porque foi uma coisa que eu só vi quando já estava pronta porque aquilo estava escrito ou seja desenhos não é preciso fazer porque existem os desenhos do MIS portanto aquilo só tinha um projeto tinha um numerozinho de projeto e tinha o pavilhão de Barcelona MIS Van der Rohe escala 1 já não me lembro qual é a escala construído em espelho isto foi o que eu fiz o que eu fiz realmente do pavilhão foi escrever isto num caderno dentro de uma caixinha com um número e eu vi-me confrontado com o pavilhão pronto e não disse é isto disse uau portanto foi sorte tive sorte foi uma coisa que me correu bem mais perguntas como imensas coisas me correm muito mal a maior parte do que eu faço vai para o lixo isto tem mais alguma coisa para perguntar ao Fernando mas está na hora do jantar mas a fome impede mas lançava-te então uma uma última questão pode ser? sim sim bom é verdade que tu tens uma visão específica do que é que é um artista do que é que é o trabalho artístico que que partilhas e defendes de uma forma muito maturada não é apesar da forma humorada a verdade é que há aí sedimentado uma visão do que é que do que é que pode constituir a maneira como a arte contemporânea se relaciona com com o mundo com os seus públicos com as instituições artísticas com a sua história etc mas ao mesmo tempo parece-me que esse grau de quase quase de autoironia sobre o que é que é o trabalho do artista também no limite pode conduzir à sua dissolução ou seja a de que ele próprio está a produzir a segregar se assim podemos dizer a sua irrisão a sua inutilidade social não é? que se calhar eu julgo que até na tua visão se calhar até é constitutiva não tem de ter ou não teria de ter e pronto e no limite uma arte que se vê a si mesma nesses termos um pouco paródicos muito dada ao aleatório ao ao acaso etc bom explicaram a minha paródia 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 com certeza que sim mas a paródia é uma coisa muito específica uma paródia é uma repetição com distância crítica ou seja uma paródia é uma paródia é tu refazeres uma coisa por saberes que que um determinado grupo de pessoas a quem tu queres chegar a conhece e portanto com o objetivo de chegar a essas pessoas refazer-se uma coisa com um twist com 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 uma distância que que as vai obrigar a a pensar num certo sentido imaginas tu calculas tu o tiro umas vezes acerta e outras não isto é paródia aleatório não o que acontece é que tu não sabes não podes saber há sempre uma margem do que tu não sabes a questão de 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 sim no fundo então até pelo que tu já estás agora a avançar e que eu suspeitava que tu dirias na verdade essa essa como é que eu quero dizer essa autoironia não não serra até ao fim o ramo onde está sentado ou seja na verdade tu concebes que a arte tem papéis e funções a desempenhar tem ambições tem ambições tem tarefas que tem coisas para fazer coisas para dizer ou não 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 ou seja em síntese para ti o papel da arte da experiência artística do que os artistas têm a dar ou oferecer ou a propor à sociedade não fica apenas dentro dessas estratégias de subversão ou seja elas têm uma função tem um ou não responde-se responde-se a isso não se responde é depressa mas responde-se com facilidade primeiro a questão de ponto número um bem intencionado está o inferno cheio bem intencionado está o inferno cheio por exemplo uma coisa que eu tenho por princípio inflexível não fazer são lamentos eu acho que um artista que chora desgraças que não está em situação de poder corrigir é um vampiro é uma pessoa que se alimenta do sangue dos outros é facílimo de dizer ai coitadinhos dos pretos na América que desgraça tão grande mas um gajo não faz nada por eles e ainda enriquece ainda fica rico e ganha imenso dinheiro isso eu não faço eu não eu não eu não eu não eu não eu não sou a carpideira eu nem tenho respeito por carpideiras a carpideira é uma coisa da Bíblia é uma coisa muito antiga as carpideiras antigamente eram a carpideira era uma profissional era uma senhora que era paga no Velho Testamento para ir chorar para os funerais as carpideiras recebiam aquilo que se que se que se que se que se acordava que se concordava e depois ia um bom funeral e chorava eram sempre imensas quanto mais importante fosse o morto mais carpideiras se se podiam contratar uma pessoa muito importante aquilo era uma choradeira de todo o tamanho e pá eu as desgraças acontecem é uma tristeza muito grande é pá é horrendo o homo sapiens é um pá é um é um aborto pá sem pés nem cabeça é uma fera sinistra que geme e choraminga quando está por baixo e e cuja ferocidade não conhece limites quando está por cima e nós sabemos todos que é assim cada um de nós é exatamente assim é pá eu acho que um artista deve ter o pudor de 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 não se alimentar daquilo que não pode resolver e e os artistas têm de facto muito pouco poder agora uma coisa é o que os artistas não podem fazer e outra coisa é o que os artistas podem não fazer e há muita coisa que os artistas podem não fazer e isso não custa absolutamente nada não custa absolutamente nada e ajuda um bocadinho e uma coisa que os artistas podem fazer e não custa absolutamente nada é terem vergonha na cara não é tanto a questão do fazer porque um boneco não tem poder absolutamente pá um boneco que poderes é que um boneco tem pode fazer comprar um automóvel pode fazer comprar um casaco pode fazer comprar num refrigerante é pá mas que aqueles cartazes em que aparecem mulheres espancadas resolvem alguma coisa na questão da é pá eu não sei não sei eu acho que eu acho que agora isso não nos isenta de responsabilidades agora em que termos é que se concebe a responsabilidade não é isto 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 não são habilidades isto não são habilidades mas eu acho que sou muito pragmático e eu concebo assim não é tanto no que eu não é tanto no que eu posso fazer porque eu posso fazer pouquíssimo é não fazendo coisas que eu acho que não devo fazer há certas coisas que eu não faço por exemplo eu gosto imenso de pintar e divirto-me imenso a pintar e pinto imenso a minha pintura não aparece em lado nenhum nunca é exposta pintar é uma coisa irresponsável pintar é uma coisa completamente irresponsável e as pinturas que eu penso então são completamente irresponsáveis a responsabilidade é nós percebermos por onde é que passa a linha que separa o público do privado epá em privado era o que eu estava a dizer há bocado ao Cabral em privado epá eu posso falar com os meus gatos enquanto os meus gatos não falarem comigo está tudo bem está a correr tudo bem quando os meus gatos começarem a falar comigo é que a coisa já está a correr pior epá em público em público já tem que ser de outra maneira agora em que termos é que se concebe o privado e em que termos é que se concebe o público pá eu não sei se os termos em que o Richard Horty concebe o privado e o público são os termos em que eu vejo conveniência em conceber o privado e o público mas epá sei lá a política é isto a política é isto o poder epá o poder o poder o poder o Henry Ford construía um automóvel de dois em dois minutos em 1920 poder é isso que poder é que eu tenho desculpa a pergunta do Rodrigo parece-me que ainda vá para outra coisa que é a tua responsabilidade é o de ser verdadeiramente livre no sentido em que eu estava a ouvir o Rodrigo não, não livre deixando-me só livre há aqui um lado eu defino eu sei exatamente eu sei eu tenho uma definição de liberdade pode não servir a mais ninguém a mim serve-me a minha definição de liberdade é eu poder não participar naquilo em que não quiser participar mas eu pensei que eu lembrei-me de uma fotografia que está que aparece que já havia um catálogo e que aparece no comentário dos homens técnicos que é uma brincadeira que é o grupo e alguém está a dar dinheiro está a dar uma nota uma gesta sim, o Portugal está a dar uma nota ao Pinharanda está a comprar ao Pinharanda e é uma brincadeira sim é uma brincadeira e também faz um retrato desculpa é uma brincadeira que também faz um bocado um 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 possível retrato da maneira como o meio funciona não é? sim eu conheço muito mal o meio não, não mas estou isso sim isso é a responsabilidade eu tinha a obrigação eu tinha a obrigação de ter muito mais paciência para muitas coisas para que não tenha paciência eu tenho paciência para ler livros e tenho paciência para fazer mamarras quando tenho dinheiro para os fazer que raramente tenho e tenho paciência para escrever para pensar para trabalhar mas depois também devia ter paciência para andar a apertar mãos porque isso isso é exatamente tão trabalho como como isso faz parte as pessoas andarem a apertar mãos que às vezes não têm grande vontade de apertar isso é trabalho é serviço isso é que as pessoas isso é que as pessoas epá irem à luta sim mas isso não tem nada a ver com trabalho não é? tem, tem, tem isso tem, tem não com o trabalho de ateliê digo não, não mas o trabalho de ateliê é um bocadinho do trabalho de artista o trabalho de ateliê é um bocadinho do trabalho de artista e eu isso aí eu assumo que nesse ponto nesse ponto eu sou muito mas muito irresponsável e muito cobarde eu não aperto mãos que não me apeteça apertar e isso é um péssimo princípio de e os meus filhos já vão pelo mesmo caminho e eu digo-lhe vocês vão ser dois desgraçados vocês vão acabar como eu vocês vão acabar exatamente como o vosso pai é isso que eu chamava o ser livre não, não a liberdade a liberdade não existe a liberdade é uma marca de seu bonito é uma coisa que 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 liberdade é uma coisa que não existe a liberdade é o euro milhões em democracia a liberdade é o euro milhões e liberdade não é não é não é eu saber que posso liberdade é o fazer realmente eu não quero saber se posso nem se não posso não há nada que não custe dinheiro um gesto que tu faças custa dinheiro portanto dinheiro é a margem de manobra a liberdade é o dinheiro é tu poderes comprar contraplacado poderes comprar aço poderes comprar plástico poderes recorrer a uma oficina poderes recorrer a uma pessoa poderes combinar um transporte isso é que é a liberdade eu não preciso do doutor Mário Soares para me explicar que é de votar no partido dele pá eu quero que o doutor Mário Soares morra queimado ou afogado ou como lhe der mais jeito isso para mim não é a liberdade nenhuma eu a liberdade dessa prescinde eu nunca votei eu tenho 57 anos nunca votei quando me virem numa bicha de voto podem-me internar eu acho que eu acho que uma pessoa pensar que resolve problemas da sua vida a pôr um papelinho dobrado numa caixinha pá isso é pensamento mágico só lhe faltam as penas na cabeça e os ossos no nariz isso é pensamento mágico o gajo mete um papelinho numa caixinha e a vida dele resolve-se então é teres ave marias a nossa senhora de fato epá ou ainda falta haver mais alguma coisa ou ainda alguma coisa que nós ainda não tínhamos visto ainda falta haver mais alguma coisa 40 anos já não deram para ver tudo não é? portanto responsabilidade epá responsabilidade uma pessoa uma pessoa tem responsabilidade na proporção em que tiver poder só tem a responsabilidade do poder que tiver agora uma pessoa pode se negar e se pode e toda a gente se pode negar a tudo e uma pessoa negar-se não custa absolutamente nada acho que está na altura de irmos jantar epá eu agradeço imenso epá eu agradeço imenso eu senti-me importantíssimo agradeço-vos imenso este sentimento maravilhoso de importância isto foi um momento maravilhoso epá eu agradeço extraordinariamente obrigado aplausos aplausos aplausos